If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me Cause I could be the rain in your desert sky Salve, salve, galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal Caju Furtado, rapaziada, exatamente, galera Mais um vídeo no canal Caju Furtado, cidade de Terezópolis, cidade de Janeiro, bairro do Alco É, galera, mais uma vez, é... Fazendo esse vídeo no mesmo lugar, mesma coisa Mas seguinte, galera, hoje, 22 de março de 2021 É, galera, nessa segunda-feira, 22 de março de 2021 Começa novamente, outra vez, de novo, o rodízio na nossa cidade CPF É, galerinha, é... Como hoje, segunda-feira, dia 22, meu CPF é par, o dia é par Eu posso sair, os últimos... O último dígito do CPF é par, o meu Aí eu posso rodar no dia par Se porventura eu sair no dia ímpar E for pego pela fiscalização sanitária, pela guarda municipal Não tenho muita certeza quem que tá multando aí Galera, tão multando aí, ó Multa de cento e trinta e poucos reais Eu já ouvi falar, né, que a multa é constitucional, anticonstitucional Sei lá, essa parada assim, né Mas pra gente poder evitar a dor de cabeça É melhor a gente sossegar em casa, né, galera É melhor sossegar em casa, né Lembrando aí, galera, que, ó, saiu um decreto Olha só, que coisa, sei lá, né Mas tinha saído um decreto aí Que qualquer pessoa, tanto funcionário A não ser coisas essenciais, se eu não me engano, né Serviços essenciais Mas o resto, galera Todo mundo só poderia trabalhar no dia do seu CPF Né Só poderia trabalhar no dia do seu CPF Se o CPF é par, você pode trabalhar no dia par No dia ímpar, você não pode trabalhar No caso, vou tirar, por exemplo, a minha esposa A minha esposa tem um salãozinho, né, de beleza E ela só poderia trabalhar no dia par Que ela também é par No dia ímpar, ela não ia poder ir Ah, detalhe Ela só poderia trabalhar no dia par E só poderia atender cliente par, né Cliente que não é par, ela não ia poder atender Mas quando foi na sexta-feira à noite Antes do dia 22, na segunda-feira Saiu um novo decreto Que poderia trabalhar até dois funcionários Uma parada assim Qualquer dia, né Mas tá maneiro, tá legal Tá maneiro, tá bacana Tá bom, rapaziada E nós estamos aí, ó Voando, platinado Primeiro dia aí Novamente de novo, outra vez Rodízio de CPF na cidade de Teresópolis, galera Brincadeira não, hein, rapaziada A chapa tá esquentando, galerinha Eu confesso que eu vi uma parada no Facebook E eu ri pra caçamba Eu ri muito, galera Porque a gente tem visto aí, né, galera Essas quizininhas todas aí O pessoal agora que não pode trabalhar Que tem que ficar em casa Igual na nossa cidade aqui, né Não pode... É, e pra tu sair na rua também Que você que trabalha fora Igual a minha esposa, né Ela tem que tá levando aí O e-mail, né O número do e-mail O negócio lá Constando que ela é É microempresária Uma parada assim, né Aí Eu vi um troço no Facebook E tava escrito lá Assim Já fiz muita coisa escondida Na minha vida Mas trabalhar escondida É a primeira vez Meu Deus do céu, gente Só Deus, galera Só Deus Mas tá bom Tá bom Sabe por que que tá bom, galera? Porque na Bíblia tá escrito lá Que o mundo já é do maligno Então, meu filho É... Lógico A gente Estamos orando Temos fé em Deus Que o Papai do céu vai abençoar Vai repreender esse mal Essa enfermidade Mas Nós como cristãos A gente já sabe Que o negócio Tá se estritando na terra, né, galera Jesus tá voltando Os sinais Estão aí Só não vê quem não quer Né, rapaziada? Então é isso Mas Papai do céu é bom De mais da conta É ele que nos garante a vitória E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Tá bom, rapaziada? E vamos que vamos Curtindo o vídeo Pratinado, meu filho Cuidado aí Ah, voando aí, ó Vendo os movimentos Rapaziada Vamos ver como é que tá Aqui a rua Essa rua Embaixo aí É a rua São Francisco É, galerinha A rua de Embaixo Rua São Francisco Que a outra mais de cima Que tem um pedacinho Que tem um pedacinho de chão Ali Me parece que é Estradinho de chão Não tenho muita certeza Essa dali Eu não sei O nome Tá bom, galera A rua São Francisco Aqui Bem aí, ó Aí, pratinado Quase que pegou No senha do vídeo Bem à esquerda Do vídeo Eu tenho os carros Passando ali Com mais carros Movimento É a rua São Francisco Né E vamos que vamos, galera É Essa rua São Francisco É bem conhecida Antigamente Não sei Eu acredito Que ainda tem ainda O tal do Grêmio Musical Escola de Música Tal E tinha bastante Coisinha lá, galera E nós já estamos Já aí, ó Chegando na Casa De Cultura Zópolis, rapaziada Então é isso, galerinha Olha que bacana Que legal Que daora a escola Do Dani, galera Daniel tá tendo aula Online Oline É, rapaziada Mas papai disso é bom Vamos que vamos A Casa de Cultura Vazia Sem ninguém Ainda tem Que ainda tem Bastante carrinho Rodopiano aí, ó Né Tem bastante carrinho Por enquanto Aqui no 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 meu bairro Aqui Eu não vi Fiscalização Nenhuma Não vi Fiscalização Nenhuma Nem da Vigilância Sanitária Nem da Guarda Municipal Mas No centro da cidade Tava bastante Fiscalização Bastante, galera É, rapaziada É complicado Essa situação aí Tá difícil Mas Pelo que eu sei Eu vi mais ou menos Teresópolis Tá em número 1 De infectado Na cidade No estado do Rio de Janeiro Teresópolis Tá em número 1 Galera É, só Deus Ali, tá vendo ali A padaria de fatia Tem umas plaquinhas Ali, ó Branquinha Ali Ali tá escrito Ali o número Eles botaram Uma Uma fita, né De tipo De isolamento E penduraram lá O É escrito Hoje Tava escrito Par Né E No dia Empar Logicamente Vai tá escrito Empar Né Mas é isso, galera Nós vamos ficar de olho aí Vamos ficar de olho Na No nosso bairro aí Voltemena Vamos tá voando aí Pra ver como é que tá O movimento Lockdown CPF Rodízio de CPF Né, galerinha Rodízio de CPF aí, ó Com restrição de CPF Não pode tá saindo Não pode tá nem na rua Antes podia tá na rua Né E só entrava nos lugares No dia do CPF Normal Agora não, galera Agora nem na rua A gente que é CPF Que não é do dia Não pode entrar, galera É Não pode entrar Aliás Não pode nem Tá Andando na rua Porque o negócio Tá feio, galera O negócio tá Esquisito demais Mas tá bom Galera Agora eu vou agradecer Vocês Muito obrigado Por ter aqui E ter assistido Carnal Cario Furtado Thank you my friend Thank you my brother Muito obrigado a todos Pela audiência Pela paciência Espero que papai do céu Venha nos abençoar No nome de Jesus E eu vou despedir De vocês Daquele jeito Rodopio rápido Cadê o dedê de Deus Valeu, valeu, galera Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau